Vai fazer aquela viagem, o pessoal da sua empresa está chegando de outra cidade, precisa de veículos, vem alugar o seu carro aqui na Unidas Aluguel de Carros. Qualidade, procedência e frota nova, né Fabiano? É isso aí, Mário. Frota totalmente nova, carros 2017. Os carros nossos são todos procedência. Com qualidade. Qualidade 100%. E agora, para você que precisa viajar, para você que precisa usar um veículo no final de semana, quer alugar, olha esse desconto. A gente está trabalhando com 65% de desconto no final de semana, para todas as unidades de carro que a gente tem. Deixa eu falar uma coisa, a Semi Novos Unidas também faz parte desse grupo enorme com qualidade. Por exemplo, quer comprar o carro Semi Novo da Semi Novos Unidas? O carro é de procedência, sai daqui da locadora. Carro nosso, todo de procedência, todos tirados zero, inclusive chegou frota nova agora, então todos os carros nossos só são usados aqui na região e daqui vai para o Semi Novos para venda. Vale a pena então, fecha bom negócio aqui, aluga o seu carro, compra o seu carro com o pessoal. E ó, vem correndo aqui alugar o seu carro com promoção, tá? Antônio Gomes do Amaral? 958. Telefone? 3609-8604. Passa aqui correndo.